Sangra a alma, no coração a frequência em nada lembra de um corpo juvenil, cada gota derramada afeta o funcionamento dos músculos que desaprenderam o movimento da sístole, e assim o sangue foge do seu curso natural. A alma ferida já não sabe a diferença entre dor e alegria, transborda uma lucidez insana, feito de igual, sem perspectiva, perdem seus sonhos, os desejos, a vontade de viver. No corpo também ferido, as gotas de sangue formam seu desenho, constroem um caminho de contradições, e mesmo sem força, deixam lentamente suas marcas, constrangem a esperança que um dia existiu. E aonde está a lágrima que lava a alma, guardada, empedrada pela frieza do coração dilacerado, aprisionada pela liberdade ceifada, corrompida por uma sociedade inebriada pela escuridão. Sociedade ferida Texto do jornalista Sergi Pano, Anderson Barbosa Texto do jornalista Sergi Pano, Anderson Barbosa Obrigado.